Ai caralho, pega a melodia, ui Eu não cito o nome da cretina, senão eu fico puto Vou ensinar ela a brincar com o coração de vagabundo Quer falar que nós não presta, mas quem não presta é ela Pede pra botar com carinha, eu vou dentro dessa bebeca Vou dentro, é não só de gato, porra, vamos de putaria Vou botar no baile com as suas amigas, vai, faz a movimentação Taca a bed, bebida, vai, faz a movimentação Desce moça, um bumbum, sobe, boom Faz a movimentação Tchutchuca, tchutchuca vem, tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém, vem jogar o bundão no pai Tchutchuca, tchutchuca vem, tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém, vem jogar o bundão no pai Opa novinha do Potrancão, fala seu Instagram pra me te seguir Minha boca tá implorando a suí, meu pau tá pedindo charram á qui Ô, palavra do potrancão, fala seu instagram pra me disse Minha boca tá implorando a suí, meu pau tá pedindo charram á qui Erze é o dilema, é tapa na cara e pau sem pena Esse é o dilema, é tapa na cara e põe sem pena Esse é o dilema, é tapa na cara e põe sem pena Esse é o dilema, é tapa na cara e põe sem pena E aí, Dali Zé Rico, DJ Vai segurando, tá? É o MZIQ na voz, boa Oi, oi, oi Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí, Dali Zé Rico, DJ